Não vai dormir nada. Pode acordar. Acorda! Acorda! Eu estou dormindo de barra e cantando. Acorda! Sai daí, irmão! Eu estou machucando! Socorro! Eu estou machucando rapidamente. O Larapão despedece nas costas dele, que se não chega amanhã ele não aguenta nem mexer. A Bíblia! Diga, rapazinha! Acorda! Vai beber a cateaia. Esse vídeo eu mando pra mãe vir. Só só aqui tá pedro. As cascas que eu tenho lá. A Bíblia tá dirigida ou fala? Hehehehe. A Bíblia tá dirigida ou fala? Você é só folha aqui, você fala logo, mas muita cerveja, você não faz sem cerveja, você pode. Sem doce. Porra, o arroz do mundo me arranhou, qual é que você vai ser doce, já? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Você sabe a dança dos sapatos? Ah, a dança dos sapatos. Não, a dança dos sapatos seria a dança do bêbado. Tô dançando o bêbado. Ih, dança o quê, minha filha? DJ maculeiro, não sabe nem dançar. Eu sei mamar. Não sabe mamar, cadê? Ei, bebê. As jazzes. DJ maculeiro, não sabe nem mamar. Não sabe nem mamar. Olha a cena! Pera! Você vai mandar pra tia dele? A mamãe dele? Pera, amor! Manda um beijinho pra mamãe. Ai, que lindo! Tá saudade da mamãe, Paulo? É, mamãe. Tá um pouquinho, meu amor? É, mamãe. Ah, isso é um montão. O que é do papai? Papai dá. Beba, assim. Cara, deixa colacheira velha, gente. Não dá nada, seu pai não bebe? É bebezinho, um cafezinho, assim. E seu irmãozinho? Seu irmãozinho canta? Tá dando de carro, tá gastando dinheiro na velha, gente. E ela vai te dar o som de que, gente, Paulo? Vai me dar som. Vai dar nada. Não querendo! Não de vaca! Quem vai me dar o som é a Lara. A Lara vai te dar o som? Dá um som na cabeça. E a sogra, vai te dar o que depois, gente? Sogra, trabalho! E o sogra? Internet vai mexer. O que que ele não conseguiu mexer lá, amor? É uma coisa de rir. Hã?